É muito gosto! RULADO! Acabou, pô! Acabado, NDP! Vem cá! Calma, Zerão, calma! Calma, calma! Nossa! Nossa! Pelo amor de Deus! Nossa! Meu Deus do céu! Não! Calma, calma! Calma aí, ó! Amassou demais! Boa! 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 Boa tarde! Boa! Boa! Caramba, meu bem, mamão! Boa! Boa! Vamos Zenon! Vamos ganhar! Eu sou do time totalmente campeão! Ai! Sete de vida! Não! Sim! Ah, não! Ah, não! Matou o King! Matou o King! Boa, Zenon! Nossa! Vou cair e vou dar do Zenon! Se matar, matou! Tô nem aí! Vai! Vai, vai! Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Porque ele joga bem, velho! Vai passar material, Zenon! Cê desenrola! Cê desenrola! Clipa aí! Clipa aí! Vou mostrar no Twitter depois! Ah! Não! 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 Incaitive! Alguém clipe aí, por favor! Nossa! Box burger! Box burger! Aita Nossa Senhora, olha o Zenon Classic! o cara é amigo enche ele de tiro velho amigo o que a senão meu Deus velho meu Deus eu não acredito o que não é disso não muito obrigado Enzo pelo sub seja muito bem-vindo maninho e vai clipando master erê vai clipando master erê vai fazer um curso de inglês e estou resolvendo e aí chama leva isso como um treinamento boa boa o mano é muita gente em cima dele e leva isso como treinamento sair E aí E aí E aí E aí E aí e nossa senhora Zé não passei o carro nesse aqui tá aqui tá aqui mas já é né dois três que aí quatro que isso Zeno não é possível que isso caraca seis tiros seis que o velho meu Deus do céu cara vou explicar galera porque o do nome Zeno tá vendo as cores que tem do lado do nome ali ó ele tá com uma coisinha azul olha dizendo e eu tô com uma cor ali rosa né que ele tá aí então ali ele ele quando começou a jogar quando começou a jogar é ele queria ficar com o nick ali ó sempre amarelo e aquilo ali é por ordem de nome né o amarelo era o último aí quando ele comecei ele quis mudar o nome aí o presente tem que colocar o nome com Z ou com B alguma coisa do tipo assim que fica em último né aí ele não há uma lista de nome escolheu esse E aí E aí E aí E aí E aí